Olá pessoal, quarto dia, um dia espacial e especial. Espacial porque nós visitamos a Agência Espacial Israelense, nós já temos uma parceria com ele, essa parceria pode ser ampliada, ela pode ser intensificada de uma maneira muito benéfica para os dois países. Nós também visitamos a IAI, uma empresa de tecnologia israelense, a principal empresa de tecnologia israelense, que oferece soluções em satélites, eles têm uma tecnologia extremamente alta em satélites pequenos, com grande tecnologia embarcada, o que é importante e é bom para os dois países. Agora uma coisa interessante ali nessa empresa, daqui a três semanas eles vão lançar uma sonda para a Lua, essa sonda que vai pousar em abril, a gente vai acompanhar, tem a participação de estudantes, para quem conhece, sabe que eu adoro educação, isso é uma coisa que me chamou muita atenção, muito especial. E no final do dia, agora um almoço com pessoas do Ministério de Relações Exteriores. Então está aí um dia muito produtivo, um abraço, acompanhe aí com a gente. E no final do dia.